É característico dos seres humanos sempre acharem algo ou alguém para culpar, isentando-se de todas as suas responsabilidades. Com o dinheiro não é diferente, há quem diga que o dinheiro é o responsável por todo o mal e horror que existe no mundo, o que se a gente parar para analisar a fundo até faz um certo sentido, mas há uma falha nessa narrativa. O dinheiro é apenas um símbolo, nada mais nada menos que isso, um pedaço de papel. O problema é o sistema monetário, que faz com que as pessoas façam até as coisas mais horrendas e desumanas apenas para consegui-lo, seja em pequena ou em grande quantidade. Eu já tenho um vídeo falando sobre o sistema monetário, que eu recomendo que quem não assistiu, assista. O link está nesse card que vai aparecer aqui em cima, nesse izinho, e na descrição, eu vou deixar o link ali. Mas, como eu ia dizendo, colocar toda a culpa no dinheiro e apenas nele, é só uma transferência de culpa das próprias pessoas. Todavia, há quem proponha uma economia diferente da economia monetária vigente. Mesmo não sendo o dinheiro responsável por si só, ele é um combustível para que as pessoas continuem cometendo barbaridades. Jack Fresco, futurologista falecido em 2017 com 101 anos, propunha uma sociedade em que a economia fosse baseada em recursos e não em dinheiro, um sistema socioeconômico totalmente novo, diferente de qualquer coisa que já tenha sido tentada em nosso mundo. capitalismo, comunismo, socialismo, fascismo, porque todos esses sistemas funcionam à base de dinheiro e nenhum deles deu certo. Aí, se você está pensando, ah, mas o capitalismo deu certo, sim. Se você acha que um sistema onde 1% das pessoas detém mais de 80% de toda a riqueza mundial, deu certo? Eu sinto muito te dizer isso, sinto muito te provocar, mas você precisa sair da sua bolha. Mas, como eu disse, comunismo, socialismo e fascismo são tão ruins quanto, ou até pior. Então, não, eu não estou aqui defendendo uma ideologia específica, sim colocando todas elas juntas, todas elas no mesmo saco. capitalismo, comunismo, socialismo e fascismo, todos funcionam à base de dinheiro e englobam o que se chama de sistema monetário ou monetarismo. Bom, essa outra economia que eu falei agora há pouco, que seria baseada em recursos, é proposta por uma organização chamada de Projeto Vênus, que propõe acabar com a violência, a pobreza, a fome e tudo de pior que existe. É um sistema que funcionará para todos. Ela tem esse nome porque o principal centro de pesquisa fica localizado em uma cidade da Flórida, chamada Vênus. Nesse momento, você deve estar dizendo que tudo isso é uma utopia e que é impossível um sistema de igualdade para todos que dê certo. Tá, e o socialismo como exemplo que deu errado em todos os países que já foi tentado, né? Mas, como eu já disse, o socialismo funciona à base de dinheiro, enquanto que essa nova economia seria baseada em recursos. Já faz tempo que isso é possível. Há muito tempo, é possível que as pessoas tenham um nível de vida elevado. Mas, a sociedade de hoje continua fazendo parecer com que seja totalmente impossível e que devemos acertar tudo que há de ruim no mundo e que ele nunca mudará. Pura besteira. Charles Chaplin, em sua época, já dizia que a Terra pode atender às necessidades de todos. para todos os lugares que a Terra é rica e que pode atender às necessidades de todos. E isso mesmo com o aumento populacional que houve nas últimas décadas. Estudos comprovam que a pobreza causa danos irreversíveis ao cérebro. A falta de comida e a falta de higiene afeta a cognição e a memória. Mahatma Gandhi disse uma vez que a pobreza é a pior forma de violência. E não há necessidade de nada disso. Pobreza, fome, miséria, violência. Com o conhecimento, tecnologia e recursos que temos hoje, uma civilização global, pacífica e sustentável é totalmente possível, embora pareça um sonho distante. O Projeto Vênus propõe soluções técnicas que já são possíveis faz tempo para habitação, transporte, geração de energia limpa e renovável, produção de alimentos nutritivos, distribuição de água limpa. Isso não é uma utopia. O Projeto Vênus não seria a barreira final, o mundo perfeito, o Jardim do Éden. Ele apenas seria uma coisa muito melhor do que nós temos hoje. E aí talvez você deve estar pensando. Ah, mas isso não daria certo por causa da natureza humana e o desejo de lucro e blá blá blá. Não existe natureza humana. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso em um segundo momento. O assunto aqui é outro, embora tenha relação. O Jacky Fresco, desde a época da Grande Depressão, que é a crise de 1929, a maior crise que já existiu na história, Ele estudou muito sobre a nossa sociedade, de modo geral, ciências, tecnologia, medicina e tudo mais que se possa imaginar. Ele também realizou vários estudos sobre psicologia, juntamente com PHDs, onde analisaram o comportamento humano. E por que as pessoas fazem o que fazem para tentar obter dinheiro e poder. E chegaram à conclusão de que não existe uma natureza humana. E sim um comportamento humano, o que é moldado pelo ambiente em que a pessoa foi criada. Não existe uma coisa como a natureza humana. Eles dizem que, bem, a natureza humana, não existe uma coisa. É a forma que você se apresentou, que faz você reagir ao mundo ao redor de você. Se você perguntar um indiano americano, diga ele que você pode ter o que você quiser. Cada cultura tem seus costumes, seus comportamentos. E com base nesses estudos de mais de meio século, ele desenvolveu o Projeto Vênus. Que vem sendo desenvolvido desde os anos 70. Ele só ficou reconhecido agora, só por causa da internet. E ele viu que uma economia baseada em recursos é possível sim. Muitos ainda ficam na batalha de capitalismo contra socialismo. Como se só existissem essas opções. E ignoram completamente outras alternativas. Eu já falei naquele vídeo meu do sistema e da nova ordem mundial. Que eu já coloquei no card ali em cima e na descrição. Eu falei lá que capitalismo e comunismo são dois lados de uma mesma moeda. Não há diferença real. Ambos funcionam à base de dinheiro. Nós temos hoje tecnologias totalmente avançadas. Mas o nosso sistema social e econômico não acompanhou nossos avanços na área da tecnologia. O planeta Terra é rico em numerosos recursos. A prática de racionar os nossos recursos através do controle monetário já não faz mais sentido nenhum. E é contrária à sobrevivência da nossa espécie. O capitalismo, e não só ele, mas o sistema monetário como um todo, já não se sustenta mais. É obsoleto, é iminente a sua queda. É possível criar um mundo onde haja abundância para todo mundo. Sem dívidas e sem as coisas horríveis que são feitas para se obter dinheiro. Através de uma aplicação humanitária e inteligente da ciência e da tecnologia, os povos da Terra poderiam guiar e moldar o futuro enquanto protegem o ambiente sem uma hierarquia baseada em quanto dinheiro alguém possui. Atualmente nós não temos o dinheiro suficiente para atingir esses objetivos, mas nós temos recursos mais do que suficientes. Já disseram que o homem não chegaria à lua. Já disseram que o homem não voaria. Já disseram que a Terra era plana. Quer dizer, tem gente que ainda diz, mas enfim. Já disseram e continuam dizendo que uma economia baseada em recursos que proveria abundância para todos é impossível e que nunca jamais viveremos em igualdade. Mas, hoje em dia a gente possui a capacidade, a tecnologia e o conhecimento necessários para alcançar uma sociedade global de abundância para todos. Talvez pela primeira vez na história da humanidade a gente tem isso. Mas, ainda somos reféns do desejo de lucro e poder de uma minoria. Os ditos senhores do mundo, que são aquele 1% que detém mais de 80% de toda a riqueza mundial. Pensa bem, um mundo com 8 bilhões de pessoas, onde apenas 1% desses 8 bilhões detém 80% de toda a riqueza. Apenas a riqueza desse pessoal aí já daria para atender as necessidades de muitos. Numa época em que o mundo era muito pouco povoado, a violência deve ter sido um recurso meio duvidoso para se garantir a sobrevivência, o que tornava justificável. Mas, nos dias de hoje, a terra está superlotada e os recursos são suficientes para que a violência não seja mais utilizada. America's wealth is not its goal, is not its banking institutions. These are false institutions. That the entire money-structured and materialistic-oriented society is a false society. We have the brains, the know-how, the technology, and the feasibility to build an entirely new civilization. Do you believe that we teach competition, that it's not bred into someone? Competition is dangerous, socially offensive, considered right and normal, because you are brought up to that value system. What kind of competition did Jesus have? What kind of competition is there in your body? Suppose your brain said, I'm the most important organ, and the liver said, I am, and I want to go a free enterprise system. You'd rot away in a month if every organ of your body went out for itself. It would take ten years to change the surface of the earth, to rebuild the world into a second Garden of Eden. The choice lies with you. The stupidity of a nuclear arms race, the development of weapons, trying to solve your problems politically by electing this political party or that political party, that all politics is immersed in corruption. Let me say it again. Again, communism, socialism, fascism, the Democrats, the liberals, we want to absorb human beings. Women's lib. All organizations that believe in a better life for man, there are no Negro problems, or Polish problems, or Jewish problems, or Greek problems, or women's problems. There are human problems. To save our country, to save our land, to save our environment, to save our youth, our stupidity, our conflict, we've got to reorganize our way of thinking, and reconsider our social aims. Lord, the brotherhood of man. We do that or we perish. Agora, eu peço para que não fechem o vídeo ainda, que eu vou colocar alguns trechos ali no final. E também, quem quiser saber mais sobre o Projeto Vênus, eu tenho uma playlist aqui no canal com alguns vídeos que aprofundam esse assunto. Tem alguns filmes produzidos pelos próprios idealizadores, para quem quiser se aprofundar, saber mais detalhes, eu vou deixar o link no card e na descrição. E eu vou deixar o site oficial deles também. Eu recomendo também que vejam a série Zeitgeist, que eu já recomendei em outro vídeo, e vou voltar a recomendar aqui. São três filmes longos, porém essenciais, essenciais para quem quiser entender o funcionamento do sistema. E essa série aborda o Projeto Vênus. Porque antigamente ambos os movimentos eram ligados. Pode-se dizer que o movimento Zeitgeist era o braço ativista do Projeto Vênus. Mas depois de um tempo, eles começaram a trabalhar separadamente, porque acharam que teriam maiores resultados. Eu vou deixar o link também na descrição, no card aqui, como sempre. E assistam, pois é essencial. Quando eu era um jovem, growing up em New York City, eu refusia a Pledge of Allegiance com a flag. Claro que eu fui sentar a principal's office, e ele me perguntava, por que você não quer a Pledge of Allegiance? Todo mundo faz. Eu disse, todo mundo sempre acreditava que era a flag. Mas isso não fazia isso. Eu expliquei que a América oveu tudo que ela tinha a outras culturas e outras nacionais, e que eu gostaria de Pledge of Allegiance a todos os outros. E todos os outros. Não é muito tempo, antes de ir à escola. E eu setei um laboratório em meu quarto. E aí, eu comecei a aprender sobre a ciência e a natureza. Eu percebiu que o universo é governado por lei e que a humanidade, along com a sociedade em si mesmo, não é exigente por essas lei. Aí, o crash de 1929, que começou o que nós chamamos a Great Depression. Eu encontrei que é difícil para entender por que milhões foram fora de trabalho, em casa, em casa, em casa. E todos os fábriam estavam lá. os recursos foram mudançados. E foi então que eu percebi que os rules do econômico game eram inherently inválido. Shortly after came World War II, onde várias nacionais took turns sistematicamente destruindo um outro. Eu later calculo que todos os destructos e os recursos spentos naquela guerra poderá facilitar para toda a humanidade no planeta. e a humanidade. Desde que tempo, eu assisti que a humanidade set a stage para a sua própria extinção. Eu assisti as a precious finite resources perpetuamente wasted e destruí em nome de profit e free markets. Eu assisti as socials as a sociedade ser reduzido a base artificialidade de materialismo e mindless consumption. e eu assisti as a monetaria power as a estrutura de supposedly free sociedade. Eu estou 94 anos e eu afraid meu disposição é a mesma as a 75 anos ago. Esse s*** tem que ir e para o o o o Legenda por Sônia Ruberti